Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou gravar para vocês a aula do marcador, desculpa do marcador não, a aula do Batman. Vou gravar essa aulinha para vocês. Ele é uma plaquinha de maçaneta de porta. Para essa aula vamos utilizar os modeladores do Ateliê Mag Art Modeladores. Vamos utilizar o kit pera número 2. Desse kit pera usaremos do menor para o maior o tamanho número 2. Ele é um pouquinho menor. Usaremos o kit mãozinha, ó, esse kit. Usaremos carinha universal, usaremos o do menor para o maior, usaremos o tamanho 3 e usaremos o kit pepita. Nesse kit pepita usaremos o corpo e usaremos o braço. Quem quiser estar fazendo todo com o kit pepita também consegue. Faz a cabecinha aqui, faz o sapatinho, conseguem fazer todinho com o kit pepita. Eu quis dar uma mudada, então eu estou usando vários modeladores. Mas quem quiser estar fazendo com o kit pepita consegue. A mãe está fazendo só com o kit pepita ali para mostrar para vocês. Vamos lembrar novamente? Kit pepita, modelador de mãozinha, kit pera número 2. Usaremos o do menor para o maior usaremos o tamanho 2. E carinha universal, usaremos o tamanho 3. Vamos começar? A modelagem para todos os modeladores é a mesma. Ok? Não tem segredo. Estarei modelando apenas o rostinho, mas vocês façam iguais com todos os modeladores. Para começar, pegue um EVA maior do que o seu modelador, na cor que for usar. Eu vou usar o pele. E aqueça. Coloque e pressione. Retire e ficará assim. Com cola de contato ou cola quente, vamos fechar. Fechou. Fechou. Deu uma espalhadinha nessa cola. Deixa secar. Pegue um pedaço de EVA cor preta, aqueça. Modele. Espere esfriar. Retire. Retire. Ficará assim. Tire todo esse excesso. Pode tirar todo o excesso. Deixe reservado. Agora tire o excesso do rostinho já modelado. Aqui a cola já está fria. Vamos tirar todo o excesso. Coloque aqui. Pegue o EVA preto. Coloque mais ou menos em cima. E faça um desenho. Recorte. na parte de cima. Deve ficar assim. Com cola instantânea. Estamos fazendo apenas a cabecinha, ok? Coloquei. Ó. Vai ficar assim. Ah, mas está feio. É isso mesmo que vai ser. Feioso. Calma que ele ficará bonito. Pegue. Pegue o molde já cortado. E cole. Eu dou uma aquecida. Para não perder a marcação. Eu fico com meu dedo em cima, tá gente? Não percam essa marcação que a gente já fez. Colo. Espero a cola pegar. Colocar. E cola. Ó. Ficará assim. Note que eu não passei cola aqui, tá? Vocês vão saber o porquê. Com tinta marrom. E um pincel de chanfrar. Pode ser qualquer pincel de chanfrar. Vamos fazer a técnica de chanfrar, ok? Molhe o pincel na água. Tire o excesso num pano. Coloque numa superfície. Molhe a pontinha da tinta. Faz o vai e vem. E contorne a boquinha. Dessa maneira. Agora vamos passar um pouquinho de cola na pontinha. Pega o olhinho que já deve estar cortado de vocês. e vou ver aonde quero colocar. Ó. Tá pronta a nossa cabecinha. Para o corpo, vocês modelem no kit pepita o corpo. Uma vez na cor cinza. Selem. Modelei. Selei. Tá aqui. Pegue um EVA preto e modele uma vez que nem a gente fez na cabeça. E não selem. Deixa aberto. Por que deixar aberto? Por que deixar aberto? Vamos passar cola. E vamos colar. Vou dar uma apertadinha. Porque mesmo que a cola é instantânea. Ela não é mágica. Olha. Ó. Fiz. Vou pegar o molde do cinto. Desculpa. Se eu não deixar o molde, porque é tão fininho, gente. Ele tem mais ou menos uns dois centímetros, tá? E vou colar. Acho que eu não vou deixar o molde, tá? É dois centímetros para o tamanho que vocês acharem necessário. Porque ele é muito pequenininho. Ó. Vou colar lá atrás. Conseguem ver? Vou pegar duas tirinhas bem pequenas. Vou colocar uma aqui. E colar. Dá uma dobradinha nela. E colocar ali embaixo. Dessa forma. Que ela fique levantada. Repita do outro lado. Ó. Coloco uma aqui. Uma lá. Mas dou uma levantada. Dessa forma. Vou pegar o símbolo. Colo no meio da blusinha dele. Vou pegar tinta a óleo. Isso mesmo. Que vocês estão ouvindo. Eu tô sem fita crepe. Vou usar um pedacinho de papel. Com um pincel da Condor. Esse que eu tô usando é o 462 Cerda Brasil. Vou dar só uma sujeirinha no meu pincel. Com a tinta a óleo. Que eu estou usando. É a ocre. Qualquer marca, gente. Tiro o excesso. Tiro bem esse excesso no papel. E vou pintar. Ó. Meu pincel tá meio de lado. Com a tinta a óleo. Gente. É maravilhosa a tinta a óleo. Olha. A Michelle ensinou a mãe usar. Nossa. Maravilhoso. Eu confesso que no começo eu fiquei meio assim de usar. Sabe. Daí comecei a ver elas usarem ali. Gostei. Ó. Maravilhoso a tinta a óleo. Abandone aí a tinta acrílica. Vamos pra tinta a óleo no EVA. Economiza. Porque suja só a pontinha do pincel. Vocês viram? Então imagine o quanto essa tinta vai render. E outra. Não lavem o pincel depois. Sujou com a tinta a óleo. Não lavem. Tirem o excesso e guardem ele assim. Que essa mesma tinta que tá no pincel vocês podem usar várias vezes. Ó. Só dei uma sujeirada. Uma sujeirada. Uma sujeirinha. Peguei esse perfurador. Peguei uma folha grossa. Tipo papel carbono. Esses papel mais grosso. Pintei de preto. E cortei os morcegos. Porque esses perfurador não corta EVA. Ele é pra papel. Eu comprei. Me indicaram que era pra EVA. Mas não corta. É só papel. Ó. Dessa forma. Para a mãozinha. O corpo está feito. A cabeça está feita. Para a mão. Vamos modelar aqui com EVA preto. Normal. E vamos só recortar. Não vamos fechar. Tá. Lembrando que estamos utilizando os modeladores da telemeg arte modeladores. Quem quiser adquirir. Entre em contato com a Michele Balbino. Ou acesse aí a descrição do vídeo que tem. Tá. Cortei a mãozinha. Vou pegar o molde em cinza. Vou botar em cima da mãozinha. Um pouco pra cima. Assim. Vou passar cola aqui. E aqui. Dobro. Dobro. Dou uma segurada. Espero secar. Ó. Eu não passei cola aqui. Vocês notaram? Vou pegar o molde da mão. Do punho. Desculpa. Vou colocar. Assim. Giro ele. E vou passar cola. Vou passar cola só nessa pontinha. Ó. Dessa forma. Já fiz as minhas duas mãozinhas. Para o pezinho. Vocês vão pegar o modelador kit pera. Vão modelar na cor preta. Normal. Como a gente já ensinou a modelar a cabeça. Vão selar. E vai ficar assim. Vão recortar. Vão pegar essa tirinha. Colar. É uma tirinha bem fininha. Deve ter um centímetro. Colem ela e deixe sobrando. Vão pegar uma outra tirinha de uns dois centímetros mais ou menos. Vamos. Gente. Quem não entender. Achar que foi muito rápido. Etc. E tal. Entre em contato comigo. Ou na nossa fanpage. Ou entre em contato com a mãe. Tá. A mãe também explica. Ela adora. Estar lá. Conversando com vocês. Podem estar em contato com ela. No whatsapp dela. Pode ir lá incomodar bastante ela de madrugada. Tá. Que ela não liga não. Mas não liga mesmo. Ó. Vou puxando. E vou colando. Cuidado para não arrebentar o EVA. Que ele arrebenta. Lembrando. Esse pezinho. Só modelei no kit pera. E fechei que nem a gente fez a cabecinha. Só. Não tem bola de isopor. Não tem enchimento. Não tem nada. Tá. Olha como ele fica firminho. Bem gostoso. Vou modelar no kit pepita. A perna. Eu vou estar usando como perna. O braço. Tá. Ó. O kit pepita. Tem aqui o bracinho. Modelei e fechei. Mais nada gente. Foi só isso. Vou pegar uma tirinha preta. Vou colocar em cima. Um pouquinho para baixo. Ó. Vou passar cola nas duas pontas. Nessa ponta e nessa. E vou fechar. Se não chegar até o final. Não faz mal. Tá. Não vai chegar até o final. Não faz mal. Não sei que vocês queiram. Eu quis aproveitar um retalhinho que tinha ali. Ó. Dou uma segurada para a cola pegar. Tá. Passo cola só na parte preta. E passo. E coloco aqui. Ó. Coloco aqui. Dou uma leve encurvada. Coloco. Seguro para a cola pegar. Coloco. Posso apertar. Não vai estragar não gente. Segurei bem. Pego essa tirinha. Viram que eu colei a tirinha. Grande né. Passo uma colinha aqui. Cola a tirinha. Corto. Está pronto o nosso pezinho. Já fiz o outro ó. Para a base. Vocês vão cortar essa base. Vocês tem o molde. Uma vez no EVA preto. Cola no EVA amarelo. Pega o pincel. Com tinta óleo. Molha na tinta óleo. Não precisa nem apertar. Só molha assim na tinta óleo. Tira o excesso. Ou numa folha de papel. Ou estica uma fita crepe. Sabe. E tira bem o excesso. E vá fazendo movimentos ó. Para dar uma chanfrada com a tinta óleo ó. Ou quem não tiver. Quem não souber muito. Dar esse movimento assim. Pode vir e fazer assim. Não faz mal. Tá. Ó. Pode vir e fazer. Aqui. Eu sujei um pouquinho mais ó. Ó. Fiz aqui também. Fiz em tudo. É só isso gente. Vocês já tem o molde da capa certo. Então vamos para a montagem da peça. Coloco a minha cabeça. O meu corpo. Vejo a altura que eu quero que fique. Passo cola instantânea. Do uma apertada. O mesmo no corpo. Pego a capa. Colo no corpo. E fecho assim. Tá. Passo cola na ponta da capa. E fecho aqui. Fecho aqui. Viro e passo colinha. Agora atrás. E vou encaixar. Dou uma apertadinha. Para colar bem. Pego os bracinhos. Eu vou fazer o seguinte. Eu dou uma cortadinha aqui. E uma cortadinha aqui. E vou passar cola. Vou encaixar. Faço o mesmo com o outro. Tá. Ó. Só uma cortadinha assim gente. Ó. Só que eu gosto de tirar essa pontinha também. Pego o pezinho. Não colo gente. Tá. Porque. Ah. Mas por que que eu não vou colar? Primeiro eu vou ver aonde eu quero que fique. Ó. Não passem cola embaixo. Tá. Ó. Vocês olham bem aonde querem que fique. Tá. Agora pode colar. Ó. Esse eu vou botar aqui. Acho que eu saí da câmera. E dou uma apertadinha. Podem apertar. Pra essa cola pegar bem. Ó. Vai ficar soltinho aqui na lateral. O que eu faço? Eu passo uma colinha desse lado. Passo uma colinha desse outro lado. E aperto. Lembrando que a gente tem que segurar um pouquinho que a cola demora um pouquinho né. Deixa eu colar aqui que soltou. Ó. E apertei. É o nosso herói gordinho. Agora. Aonde eu vou colar o morcego. Eu pego esse pincel que a gente fez com a tinta óleo. Só sujo mesmo. Nem passei tinta nele. Ó. Ele já tá sujo. E faço só assim ó. Ó. Apenas aonde eu quero que cole os morcegos. Ok. Não façam em tudo. Depois vocês vão entender por que. Ó. Onde vai os morceguinho. Eu dei uma sujada. Por que? Vou pegar a cola instantânea. Vou dar só os pinguinho. E vou pôr os morcegos. Tão conseguindo ver aí galera. Não tem uma posição certa pros morcegos não tá. Tenta não colocar todos na mesma posição. Senão vai ficar aquela coisa muito artificial sabe. Não vai parecer que eles tão meio que fugindo. Voando. Sei lá. Ó. Só fiz isso. Vou pegar o pincel filete com tinta preta. Ou quem tiver dificuldade eu vou tá usando a caneta pra mostrar tá. Vou usar a caneta aqui ó. Só vou fazer os trecinhos. E aí. E aí. E aí. o morcego descolou. Vou fazer a mesma coisa no cinto. depois do cinto pintado. Depois do cinto pintado. Pra não borrar tudo na hora de pintar. não é porque a caneta solta tinta. E aí. E aí. assim. E aí. E aí. Puxa skate vilé. Tinta. Vou pegar a tinta óleo branca Com outro pincel Esse pincel eu deixo só pra tinta branca Eu não coloco outra cor Vou pegar uma folha Que não esteja usada Vou dar uma sujeirinha Aqui no meu pincel Vou retirar o excesso Tinta óleo, lembrando Essa daqui E vou dar os pontos de luz na minha peça Rende muito, gente A tinta óleo é maravilhosa Quem tiver dúvida pode estar perguntando pra mãe Como já falei, pode chamar eu, pode pedir pra Michelle Dar uma ajuda, a Michelle também adora Sabe, tá sempre querendo ajudar o pessoal É dica da Michelle, hein Do Ateliê Mag Art Modeladores pra EVA Uma dica maravilhosa dela Acesse o canal aí Michelle e Bobino Tem muitas aulas Muitas aulas maravilhosas Maravilhosas Peço desculpa que a câmera caiu Ó, vou sujando toda a minha peça Vou virar Aqui atrás não há muita necessidade Tá Mas eu gosto Embaixo sujo bem Atrás da mãozinha dele Vou pegar mais tinta Ó Vou fazer a mesma coisa aqui atrás Só pra dar uma rabiscada mesmo Vou limpar o pincel Ó, gente Se quiserem fazer nos morceguinhos Pode fazer, tá Ó Um pouquinho em cada morceguinho Só pra dar uma luzinha neles Pode fazer Fica bem bonitinho Gente, tá pronta a nossa peça Ai, mas é uma peça simples Que é muito simples É uma peça simples Vocês podem vender aí Por uns 20, 25 reais Não vai bola de isopor Não vai enchimento Graças a Michelle, né Que inventou esses maravilhosos modeladores para EVA E tá pronta a nossa peça O que eu gosto de fazer É menino É, gente É menino Mas eu gosto de pôr uma maquiagem Tá Só pra deixar ele um pouquinho com cor Quem não quiser não precisa colocar Ok, eu gosto Acho que fica bonitinho Gente, tá pronta a nossa peça Espero que vocês tenham gostado Com essa vocês fazem os outros super heróis É muito fácil fazer Ó, o Superman Olha que lindo Esqueci o nome de lanterna verde Ó, vocês fazem todos Vocês fazem todos Lembrando que nessa peça Usamos o modelador Kit Peira Do Ateliê Magyarts Do menor para o maior tamanho Usamos o tamanho 2 Usamos o Kit Pepita Lembrando que vocês Comprando só o Kit Pepita Vocês conseguem fazer o super herói Tá, é bom? Quem comprar o Kit Pepita E quiser fazer só com o Kit Pepita Deixa uma mensagem na nossa fanpage Que a mãe vai passar pra mim Eu tô gravando uma aulinha pra vocês Só com o Kit Pepita Tem o modelador de mãozinha Que também usamos E o carinha universal Maior tamanho Também usamos Que sumiu Acho que ela já vem tempero ali Ó Todos os modeladores Do Ateliê Magyarts Modeladores O molde da peça vai estar Na nossa fanpage Espero quem goste Quem quiser saber mais Sobre modeladores Assista nossos vídeos Quem não tiver condições de comprar Ou não sabe usar Também assista nossos vídeos Que tem vídeozinho Sem modelador sim Muito obrigado Até um próximo vídeo E se Deus quiser Estaremos aí Tchau, tchau